Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo Sua inscrição é muito importante pra gente, a gente tá aí rumo aos 800 mil, não vou pensar já em um milhão Uma galera fala, rumo a um milhão, não, rumo aos 800 mil, cada inscrição é importante pra gente, compartilhe nossos vídeos Esse é o pré-jogo do Paparazzo Rubro Negro, hoje tem aquele jogo indigesto, né, que é sempre difícil jogar contra o Atlético Paranaense lá no gramado sintético A gente conseguiu um empate esse ano e acabamos depois perdendo uns pênaltis, aquela classificação lá na Copa do Brasil Mas foi um jogo parelho, tanto lá quanto cá, e era o início do Jorge Jesus, e eu acredito que agora as coisas estão diferentes Apesar de a gente estar bem desfalcado, né, e estamos desfalcados justamente por causa do seu Tite e da CBF Levaram o Gabigol, levaram o Rodrigo Caio, levaram o nosso principal jogador pra ficar no banco E mais uma vez, nada de Gabigol, né, começar jogando, o Rodrigo Caio leva os caras pra fazer isso, pra tentar atrapalhar o Flamengo Só que o Jorge Jesus, né, montou um esquema que os jogadores, é, sai um, entra outro, saem quatro, entram quatro E você não sente nada, o Flamengo jogou, amassou o galo na rodada passada Ontem o Palmeiras ganhou do Botafogo, o Botafogo não serve pra nada mesmo, impressionante, né Nunca ajuda o Flamengo, é impressionante, cara, é impressionante Mas a gente vai fazer a nossa parte hoje, acho que o Inter de repente tira um pontinho aí do Santos Ou até ganha deles, pra gente abrir pelo menos em relação a um e a gente ganhar alguma coisa lá, né Ganhar, eu penso que não adianta empatar hoje, o Palmeiras ganhou, temos que ganhar hoje do Atlético Paranaense Jogar mesmo, pensando na vitória lá na Arena da Baixada É, o provável time, cara, é simples a gente falar, né O provável time é o mesmo do jogo passado Diego Alves, Rafinha, o Rodolfo, o Mari Só seria botar o Tuller dessa vez pra dar um ritmo de jogo ao garoto, né Mas eu acredito que não, que ele mantenha os seus próximos titulares Que ele não gosta de falar que tem reserva, os seus próximos titulares E aí seria Rodolfo, Mari e Renê No meio de campo, o Ilharão, Gerson, o Everton Ribeiro, o Renê, Vitinho E aí sim o Bruno Henrique no lugar do Gabigol Então esse é o provável time do Flamengo, né Que joga hoje contra o Atlético Paranaense E quem sabe o Flamengo consiga essa vitória justamente nesse jogo importante Nesse momento importante do Campeonato Brasileiro Os nossos relacionados são Bruno Henrique, César, Diego Alves, Everton Ribeiro Gabriel Batista, Gerson, Hugo Moura, João Lucas, Lucas Silva, Matheus Tuller Olha o Tuller aí, de repente ele pinta aí Pablo Mari, Pepe, Pires da Mota, Rafael Santos, Rafinha, Reinier, Renê, Rodolfo, Rodinei, Vinícius Souza Vinicão, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão Então esses aí são os relacionados do Flamengo pro jogo de hoje Então eu tava falando isso, né Que a seleção brasileira, o time da CBF leva esses jogadores que não são nem utilizados Aí se colocar hoje, coloca nos minutos finais, né É uma falta de respeito, né gente, uma falta de respeito E aí eu acordei já com esse gol da Nigéria e já falei, ó Mais do que merecido Mais do que merecido Aí vamos lá Eu tô aqui com as informações, né O jogo do Flamengo passa às 16 horas na Lenda da Baixada Passa pro Rio de Janeiro A Rede Globo vai transmitir Passa também pra Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás Tocantins, Mato Grosso do Sul Mato Grosso, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Distrito Federal Um salve pra todas essas cidades, né Pra todos esses estados Desculpem, pra todos esses estados E vai ter a narração do Luiz Roberto Ó, sabe de quem? E comentários da Ana Thaís Matos Júnior e Sandro Meirahit O jogo que vai passar pra São Paulo Você que é torcedor de São Paulo Temos muitos torcedores de São Paulo O jogo que vai passar pra São Paulo Rio Grande do Sul e Paraná Infelizmente é Internacional e Santos Vamos trazer aqui mais informação pra vocês O Flamengo renovou Com mais um garoto da base A gente ontem trouxe a informação pra vocês Que o Flamengo tava chegando a um acordo Com mais uma família E mais três famílias bem encaminhadas Daqueles garotos do Ninho Famílias das vítimas, né E a família que o Flamengo acordou aí Uma situação muito boa Acima de um milhão de reais E mais uma pensão Foi a família do Vitor Isaías O garoto que o Sávio descobriu O Flamengo já fez esse acordo Completou quatro famílias Que estão com acordo E aí tem agora Três famílias bem encaminhadas E outras três restantes, né Pra completar as dez As outras três restantes Já abriram também Reabriram negociação O Flamengo então Renovou o contrato De um desses meninos Da base Que sobreviveu Foi até 2024 Porque nós tivemos Lógico Infelizmente o falecimento De dez meninos E pessoas usando isso Pra nos atacar O Flamengo É um dos maiores prejudicados Também Assim como essas famílias É uma tristeza muito grande Pra cada uma das pessoas Que cuidava desses meninos Que fazia com que O sonho deles fosse realidade E aí a gente pegou Agora um zagueiro E fez um baita de um contrato Pra ele O Diegão aí Dezesseis anos Assinou aí o vínculo De cinco anos Até 2024 E a multa recisória dele Está estipulada Em setenta milhões de euros Equivalente a Trezentos e dezessete milhões De reais O Flamengo Realmente Mostrando aí Que valoriza Os seus garotos Ele que completou Agora dezesseis anos E foi titular Nesse jogo aí Polêmico Contra o Vasco Na Gávea Que o goleirinho lá O rapaz falou Besteira Com relação Aos garotos Que morreram No Ninho do Urubu E aí tem o seguinte O Diegão falando Quero agradecer O nosso Zagueiro Que foi Renovado Quero agradecer primeiramente A Deus Por essa nova conquista Meu primeiro contrato profissional Com o Flamengo Agradeço ao clube Pela oportunidade E por confiar no meu trabalho Desde os oito anos de idade Olha aí É um baita De um Zagueiro promissor Tá certo? Então Mais uma situação aí Importante A gente também Tem uma situação aqui Pra falar com vocês Que Que não é das mais agradáveis Ninguém Gosta de ficar Transformando O canal Em página policial Em programa de fofoca Por isso Por isso Por isso mesmo Não quero dar cartaz Pra essa situação A filha do Renato Gaúcho Fez umas postagens No Instagram Alegando Que Torcedores do Flamengo Aí depois ela fala Não quero generalizar Mas que torcedores do Flamengo Tinham agredido ela Verbalmente E fisicamente Primeiramente Primeiramente Eu quero entender O porquê Dessa situação Ser divulgada Dessa forma Porque ela diz Que não tá generalizando Mas está A Fox Sports Já postou E outros Outros sites E outros jornais Mas eu vi O da Fox Já fiquei revoltado Já postou Dando destaque Com foto De camisa do Grêmio Querendo rivalizar Aproveitar isso Pra rivalizar Contra o Flamengo E pra gerar Um ambiente ruim Pro jogo Da outra quarta-feira O que eu vou dizer É o seguinte Não tem essa De torcedor do Flamengo Agrediu verbalmente Ou fisicamente Se agrediu Foram caras Foram pessoas Que agrediram Não venha Querer colocar A culpa Na torcida do Flamengo Pessoas que agridem Você identifica Você dá queixa Você leva pra delegacia E acabou É simples Acabou Não venha Querer botar A torcida Do Flamengo No meio E dizer Depois Ah eu não Generalizei Generalizou sim Generalizou sim Tá certo? E uma outra coisa Você tá reclamando De xingamento Mas você fica Provocando os outros Na internet Sou totalmente contra Qualquer tipo de agressão Quem te agrediu Beleza É covarde Bateu em mulher Se agrediu mesmo Tem isso também Se agrediu mesmo Tem prova Tem testemunha Deu queixa Agrediu Beleza Se agrediu É covarde Tem que ser preso Tem a lei Maria da Penha Pra isso Agrediu É covarde Tem que ser preso Agora Xingamentos Você Recentemente Foi xingada Até pelos torcedores Do próprio Grêmio Quando você fez Um sorteio Uma rifa Não sei Não lembro agora Mas De De passagem De situação Pra final da Libertadores Colocando o Grêmio Na final da Libertadores E você foi atacada Por torcedores Do próprio Grêmio Teve que apagar As postagens Porque tava sendo Cobrada por ser soberba Ser filho do Renato Filha do Renato Gaúcho Fazendo esse tipo De situação Você foi cobrada Pela própria torcida Do Grêmio Você Pegou Apagou Mas você não Gravou nada Pra criticar A torcida do Grêmio Gravou? Por que? E por que você Tá criticando A do Flamengo? Será que não é Porque o seu pai Vai enfrentar o Flamengo? Será que não é Porque você Tá querendo Criar uma situação Aí A favor do Grêmio? Desnecessário Desnecessário Teve problema Vai na delegacia Da queixa E aquele cara Não é torcedor do Flamengo Não Ali não é torcedor do Flamengo Não Ali É covarde Se for comprovado É covarde Vai preso Acabou Esse é o meu ponto de vista E não tem polêmica Comentário Comentário Compartilha o nosso vídeo Se inscreve no canal Aciona a notificação No sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Saudações Jogos negros Isso aqui é Flamengo Valeu E aí E aí Obrigado.